Olá, nossa dica de produto hoje é um produto bem interessante que todo mundo usa. Em algum momento a gente precisa desse produto, que são as agulhas. E nós vamos estar demonstrando aqui algumas agulhas e qual a utilidade, como você usa, qual agulha certa você comprar, quando você vir na loja, como você faz para comprar uma agulha que vai atender as suas necessidades. Por isso nós estamos aqui para dar essas dicas de qual agulha você está usando de acordo com o artesanato ou a costura. São várias técnicas que nós usamos que precisamos das agulhas. Aqui nós temos as agulhas para máquina, singe, que são agulhas duplas. Como que é usado essas agulhas duplas? As agulhas duplas geralmente são usadas para pês-ponto, quando você quer usar duas costuras, uma do lado da outra. Só que para você comprar essa agulha, você deve saber qual a espessura que você quer que uma linha fica do ladinho da outra. Então, aqui na loja, nós temos três opções de agulha para você que vai fazer o pês-ponto, que são duas... Geralmente, você vê muito em jeans, assim, em alguns trabalhos, usa-se duas costuras uma do lado da outra. Então, nós temos aqui a agulha com a referência 2014, que ela tem 4mm entre um espaço e outro das costuras. Temos essa outra aqui, que é a de 3mm também, que é o espaço da costura entre a outra. Então, vai ficar mais juntinha. E tem uma outra aqui, que é a 9014 também, que no caso aqui, ela tem 2mm. Então, essa aqui, a costura vai ficar bem rentezinha, uma do ladinho da outra. Então, assim, fica bem interessante você trabalhar com essa agulha e facilita o teu trabalho, ganha tempo usando a agulha certa. Nós temos essas agulhas também, que vem com uma listinha azul aqui nela, no metal dela aqui, que é uma agulha específica para você estar costurando com linhas metálicas. Então, geralmente, é época de Natal, às vezes, as pessoas costuram muito com linha, ou até mesmo uma roupa, né? Você quer um detalhe diferente, um jeans, quer colocar um brilhozinho. Então, nós temos uma agulha específica para você trabalhar com as linhas metálicas. Sendo que o resultado, você trabalhando com a agulha certa, vai ser muito melhor, né? Então, você vai ganhar tempo, né? A sua linha não vai ficar arrebentando o tempo todo, sendo que você está usando a agulha correta. Então, nós temos a agulha própria para você estar trabalhando com linhas metálicas. Nós temos também a agulha de máquina para você trabalhar com a Ju, né? A Ju é um pontinho, dá um espacozinho, tem mais um pontinho. Então, ela é uma técnica também que as pessoas usam, geralmente, em roupa, em artesanato, em toalha. Então, o resultado, com certeza, vai ser muito legal. Nós temos também as agulhas domésticas, que você trabalha normal, geralmente, com as máquinas domésticas. Você precisa de usar a agulha correta. Então, você que está começando a costurar, ou você que já costura, né? Você sabendo usar a agulha certa para o tecido correto, você não vai deixar que a sua agulha vive quebrando. É sempre bom você olhar na sua máquina, saber qual o tipo de agulha que você está usando, para você não ter esse tipo de surpresa, né? Então, nós temos a agulha número 9, geralmente, para você trabalhar com tecidos mais finos, malha, tecidos que esticam. A agulha 14 é uma agulha específica também para você estar trabalhando com tecido médio, não tecido tão grosso e não tão fino, né? E é uma das agulhas que a gente vende muito, porque ela está no meio das agulhas, nem tão fina e nem tão grossa. Então, a gente vende muito ela e é muito bom para tecido médio. Então, ela não quebra. Não é geralmente quando você trabalha com tecido que não é tão grosso nem tão fino, então é difícil de quebrar e a gente vende muito. Depois, se o tecido vai de acordo com o tecido que você for usando, você pode usar 16, 18, você trabalhar tipo um tecido brinho, um tecido tipo lona, assim. Assim, sucessivamente, você vai aumentando. Depois tem a 16, tem a 18 e tem a 21, que é um tecido bem grosso. E as pessoas que estão começando a costurar agora, conhecer um pouco sobre máquina, sobre agulha, É interessante também, quando ela vir comprar na loja, ela trazer uma amostra, porque às vezes as pessoas chegam aqui para estar comprando agulha, mas não sabem qual agulha que já está acostumada a usar na máquina. Essas são as agulhas domésticas que a gente falou. Agora, passando um pouco para a industrial, nós temos a agulha de cabo fino, que é as agulhas de cabo fino para trabalhar com a máquina industrial, tem a cabo grosso e tem as agulhas de máquinas galoneira e também a agulha para máquinas de overlock. São as agulhas mais comuns que a gente trabalha para as máquinas industriais. Da mesma forma, as pessoas têm que saber qual o tipo de tecido que eu vou estar trabalhando. Então, eu vou lá, compro um tecido, aí quero costurar. Primeira coisa que tem que saber, qual agulha eu vou usar para o tipo de tecido. Algumas máquinas já vêm algumas agulhas, né, de amostra, às vezes. Então, é bom também as pessoas estar trazendo a agulha para saber qual tipo de agulha você já usa na sua máquina ou se você pode substituir por outra, né, para quando você chegar em casa não ter nenhum tipo de surpresa. As agulhas de mão, geralmente, que a gente usa na costura, para dar um acabamento, tem também vários tamanhos. Aqui nós temos disponível na loja as agulhas número 12, número 9, que são as agulhas mais finas. Geralmente, a agulha número 12 é uma agulha, ela é fina e ela é mais curtinha. Geralmente, as pessoas usam para trabalhar com tecido mais fino, tecido mais delicado. Então, a gente geralmente usa a agulha número 12. Também, para você que gosta de bordar, bordado fino, né, trabalhar com miçanga, paite, geralmente, as pessoas usam a agulha número 12. Temos a agulha número 9, depois ela vai aumentando, né, ela fica um pouquinho maior, mais grossinha também, que também ela pode ser usada tanto para o bordado, quanto para a costura. Então, as pessoas gostam, tem gente que não gosta de agulha muito fina, tem dificuldade, às vezes fura o dedo. Então, nós temos vários tamanhos para atender todos os gostos. E nós temos a agulha, por exemplo, a número 2, que é uma agulha mais grossa, e ela é mais comprida. Então, tipo assim, tecido bem grosso, tipo lona. Então, é interessante você estar trabalhando com ela, e também para trabalhar com uma linha grossa. Então, se você vai usar uma linha grossa, né, forte, por exemplo, então, ela tem um... Aqui, na hora de você passar a linha, tem um buraquinho maior, você vai ter mais facilidade que está passando a sua linha, e fazer um trabalho bem perfeito. Então, é interessante você saber qual agulha você levar para a sua casa. Agulha de mão é interessante para a gente estar trabalhando, porque a gente pode usar em tudo, tanto no artesanato, quanto no bordado. Assim, tem pessoas que preferem bordar com agulha com ponta, e todas essas aqui, elas têm ponta. Temos também as agulhas de bordado, que são para ponto cruz, geralmente, bordado cheio, ponto reto, vagonite. São as técnicas de bordados diversos que nós temos. Inclusive, aqui na Selva, a gente tem vários cursos de bordados, muito interessante, professoras maravilhosas, com certeza, vocês vindo aqui conhecer mais sobre esses cursos, vocês vão amar. Mas, falando das agulhas aqui, interessante, esse kit, por exemplo, é um kit que a gente chama de tapestria, geralmente, as agulhas de bordado, a gente chama de tapestria, e ele tem vários tamanhos. Então, aqui, você tem duas unidades de agulhas básicas, que geralmente você usa, duas 22, duas 24, duas 20, duas 18. Então, vem três tipos de agulhas diferentes, que você pode estar tendo na sua casa, porque, às vezes, você faz vários tipos de bordado, e você vai precisar de vários tipos de agulha. Às vezes, você começa um bordado, a gente está acostumado a bordar, aí você vê, ah, essa agulha não está interessante, está furando demais o tecido, ou então, a linha está desgastando muito, então, você tem que trocar de agulha. Então, é interessante você estar tendo esse kit na sua casa. E, para você que borda, por exemplo, nós temos, podemos indicar para você a agulha, por exemplo, de ponto cruz. Quando você vem comprar uma agulha para ponto cruz, qual agulha você comprar? O certo, geralmente, é você levar a número 26 ou a número 24. A agulha 26, por exemplo, é uma agulha mais fina e a agulha 24, ela já é um pouquinho mais grossa. A 26, por exemplo, é uma agulha que você pode trabalhar com meada, com uma linha mais fina, uma linha de seda e você vai trabalhar confortavelmente. Por quê? Ela tem o buraco para você passar a linha. Ele é bem compridinho, você não vai ter dificuldade de passar e para você trabalhar com um tecido mais fino, um etamine mais fina, então você vai precisar da agulha 26. Para quem borda, por exemplo, coisas de bebê, coisas delicadas ou com a etamine de um fio, ela precisa da agulha 26. Ou uma pessoa que trabalha com linho, às vezes também gosta de trabalhar com uma agulha mais fina porque senão vai abrir o buraco do seu tecido. Então é interessante você levar a agulha 26. A 24, já é uma agulha um pouco mais grossa do que a 26. Tem pessoas que se adaptam a trabalhar com ela porque ela é um pouquinho maior para você até segurar na mão, às vezes é um pouco melhor. E para trabalhar com a etamine de quatro fios, um tecido mais grosso, então para você que faz ponto cruz, para trabalhar em toalhas também de banho, de roço, bordar, é interessante você levar a agulha 24. Porque o buraco da etamine, por exemplo, ele é maior. Então assim, isso também é muito de acordo com a pessoa que está bordando. ela vai se adaptando. Tem gente que prefere trabalhar com 26, outros preferem trabalhar com 24. Então a pessoa mesmo vai descobrindo. Mas o interessante é que quando você vier a comprar, você comprar a agulha certa para o seu bordado. A agulha 22, por exemplo, já é um... A gente vende muito para quem faz vagonite. As pessoas que fazem a técnica de vagonite, um bordado de vagonite, elas geralmente compram a agulha 22. E também a agulha 18. Então dependendo do tecido que você vai estar trabalhando, você vai preferir trabalhar com a agulha 22. Outros vão preferir trabalhar com a agulha 18, que é um pouco mais grossa. Então, para quem borda, gosta também de trabalhar com esses dois tipos de agulha. E também, por exemplo, a técnica de ponto reto. É uma outra técnica também para quem faz bordado. eles geralmente usam a 22 ou a 18 ou a 24. Vai depender do tipo de linha e vai depender do tipo de tecido que você está trabalhando. Então a gente tem vários tamanhos também. E também para quem faz tricô, precisa de um acabamento para fechar uma blusa, alguma peça, ela precisa de uma agulha mais grossa. Então, geralmente, essas agulhas tapestrias são as ideais para a pessoa que faz esse tipo de artesanato. Então, para você que borda, quando você vir na selga, você já sabe que você vai encontrar todos os tipos de agulha para você trabalhar na sua peça, no seu artesanato, comprando a agulha certa e no lugar certo também, né? E também nós temos outra agulha aqui que é a agulha para você trabalhar o patchwork, que a gente fala que é a agulha de alfaiate. É uma agulha pequenininha, ela é fina e ela tem um buraquinho pequeno para você que faz o quilte. Então, para você dar o acabamento final no patchwork, por exemplo, geralmente as pessoas usam essa agulha aqui de alfaiate. Aqui nós temos ela vários tamanhos, vem o kitzinho, então ela facilita o trabalho quando você está fazendo o seu quilte, no seu trabalho final do patchwork. Agora eu vou mostrar para vocês algumas agulhas assim, bem interessantes que a gente sempre vende, algumas pessoas ainda não conhecem. Temos a agulha que a gente fala que é a agulha para cego, não é que a pessoa seja cega, que ela não consegue enxergar a agulha, mas ela tem um pouco de dificuldade de passar a linha na agulha. Então, eles criaram essa agulha que ela tem dois, ela tem uma pontinha dourada para facilitar a visualização e ela tem dois buraquinhos. Então, você passa a linha, ela passa direto e ela trava na parte de baixo e ela não solta. então, para você que tem dificuldade de passar a linha na agulha, venha com a naceola comprar essa agulha para cego que a gente fala. Outra agulha também que a gente tem aqui é uma agulha que ela tem a ponta dourada, ela tem dois buraquinhos na mesma agulha e as pessoas ficam se perguntando por que essa agulha tem dois buracos? Porque você que gosta de bordado, como a gente já falou aqui hoje, você pode estar usando duas linhas, cores diferentes e fazendo um trabalho, por exemplo, bordado, matizando ao mesmo tempo. Então, você pode colocar duas cores e trabalhar o seu bordado, bordado cheio, matizado, com duas cores diferentes. Então, é bem legal essa agulha, uma curiosidade bem interessante para quem gosta de bordados. Bordado em roupa, bordado em geral. Temos a agulha curva, a agulha curva também ela é bem interessante, ela é diferente para você trabalhar com almofada, pregar um botão ou um tecido muito grosso. Ela vai facilitar na hora de você estar passando no tecido ou naqueles acolchoados. Então, as pessoas gostam muito dessas novidades que a gente tem aqui. Nós temos também essa agulha aqui também, que é a agulha para saco, que ela é uma ponta diferente, ela é bem grossa também. Então, as pessoas que gostam de costurar saco. E, finalmente, aqui a gente tem alguns kits de agulhas diversas. Então, às vezes, as pessoas chegam aqui e não sabem qual agulha comprar. Ou, às vezes, não querem comprar um pacote de uma agulha só, de um tamanho só. Então, nós temos essa variedade também de kit que vem vários tipos de agulha num kit só. Então, você pode vir aqui na Selva, comprar esse kitzinho, por exemplo, aqui que tem uma agulha curva, tem uma agulha de saco, tem uma agulha mais grossa, tem uma agulha média. E esse lado aqui, a gente tem outros tipos de agulha, agulhas menorzinha, mais fina. Aqui tem vários tipos de agulha. E tem também o passador de linha. Então, assim, as pessoas que têm, às vezes, dificuldade de estar passando a linha na agulha, a gente vende esse passador aqui. Esse passador, ele geralmente, ele vem no kit e também a gente vende ele a bulso. Vem um pacotinho, acho que vem com dois ou três, que também facilita na hora de você passar a linha na agulha. Então, às vezes, a gente tem dificuldade, está enxergando na hora de passar a linha na agulha. Então, você vem, coloca o seu passador, depois você puxa a linha sem problema. Você vai gostar muito desse passador de linha e vai resolver o seu problema. E esse kit aqui, ele é muito interessante, né? Então, pra você que está com dúvida, ah, não sei qual agulha levar, leva o kit e resolve o problema. Aí, você vai ter um kit com vários tamanhos de agulha em casa. Geralmente, essas agulhas aqui são mais agulhas de mão, de costura. Todo mundo precisa de um kitzinho básico, assim, porque quando tiver precisando um botão soltar, alguma coisa assim, alguma roupa estiver descosturada, é só usar o kitzinho. E você vai ficar satisfeito. Então, essa foi a nossa dica de hoje, de agulhas. Espero que vocês tenham gostado. E venham aqui na selva comprar agulha, costurar, fazer artesanato e até a próxima. E aí 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 E aí